Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passar em Ele e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Porque mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91 Dignos irmãos e irmãs, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 33º vídeo em nosso canal no YouTube. Hoje, especificamente, vamos falar sobre corpo fechado. Recomendo, claro, que você assine este nosso vídeo, se inscrevendo e ativando as notificações, bem como também deixe aqui o seu like, deixe o seu curtir, os seus comentários, e compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Tudo isto auxilia no crescimento deste nosso canal. E neste nosso 33º vídeo, Dignos ao Falarmos sobre Corpo Fechado, damos prosseguimento e pleno andamento a vídeos anteriores. Entretanto, vamos fazer isso de forma um tanto quanto diferente. Hoje, para você que está aqui assistindo, nós vamos começar pelos rituais. Vamos começar abordando sucintamente práticas diversificadas de conexão, de proteção e fechamento de corpo. Na sequência, nós vamos entrar no conceito do que é fechar espiritualmente um corpo. E, por fim, nós vamos falar sobre os mitos, sobre as não-realidades, sobre as mentiras, enfim, e as falsas ideias que são projetadas sobre esta temática. Esta é a tríplice divisão desta nossa conversa. Peço, portanto, a vossa atenção para cada ponto. Pois bem, vamos iniciar, Dignos. Comecei este nosso 33º vídeo com a oração do Salmo 91, que é algo muito conhecido, muito sabido e popular como sendo também uma oração de proteção. E fechamento de corpo nada mais é do que criar um círculo de proteção ao seu entorno. Este conceito vai estar presente nas mais diferentes linguagens, tradições e religiões ao longo do tempo. Esta oração, atribuída ao salmista Davi, é muitíssimo utilizada não só em círculos cristãos, em círculos protestantes, mas também em círculos cabalísticos e de um esoterismo, de um misticismo esotérico cristão, a fim de evocar forças de proteção. Este é um símbolo de proteção e, portanto, um elemento para fechamento de corpo. Outra oração que os senhores devem conhecer, nós falamos sobre isso lá no nosso vídeo, sobre pacto com anjos, recomendo, se você não assistiu, que veja este nosso vídeo, em que nós tecemos a oração de São Miguel Arcanjo, de Micael Arcanjo, que em suma é São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, insistentemente o pedimos, que vós, o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Com este Salmo 91, esta oração de São Miguel, a oração de São Bento também, que é uma oração de exorcismo, de banimento, de expurgar energias negativas, nós posicionamos a primeira fase, o primeiro ritual, ou as ferramentas mais acessíveis dentro de nossa cultura para fechamento de corpo, que é a oração. Estas orações especiais de proteção, de exorcismo, de banimento, são orações feitas dentro de uma numerologia própria, em geral, executadas três vezes o sete, que é o número da perfeição em Kabbalah. Portanto, quando você repete vinte e uma vezes a oração de São Miguel, quando você repete vinte e uma vezes a oração do Salmo 91, quando repete vinte e uma vezes a oração de São Bento, ou quaisquer outras orações, você está evocando ao seu redor um círculo de proteção. Portanto, neste quesito rituais, saiba, anote e tenha em mente no vosso coração que, sim, as orações constituem rituais de fechamento de corpo. Ponto número um. O ponto número dois, digno a ser posicionado aqui em nosso estudo, desse nosso 33º vídeo, se você está acompanhando desde o seu curtir, os seus comentários, se você utiliza uma dessas ferramentas. Vou mostrar várias coisas aqui, falando sobre contraegum, falando sobre terço, sobre a diapa mala, sobre a pulseira vermelha da Kabbalah, uma série de coisas que nós vamos resumir aqui. Mas vejamos, um dos elementos utilizados no pensamento, na religiosidade católica como elemento de proteção, até pela sua forma circular, é o chamado terço. Aqui não tem nem um terço propriamente, mas um rosário. Vejamos que o terço, na realidade, por isso tem esse nome, um terço do rosário. O rosário significa uma coroa de rosas com orações, intercaladas de Pai Nosso com a Ave Maria, o credo, é uma oração e também um círculo de proteção prometido por Nossa Senhora lá nos idos do século XIII, junto com São Bernardo, junto com o fundador dos dominicanos e com outras grandes figuras daquele momento, como sendo um ponto de proteção e de fechamento de corpo. Segundo as promessas originais, por São Domingos, principalmente, quando se executam estas orações continuamente, com toda a sinceridade e firmeza de fé, se está estabelecendo também um círculo de proteção. Este é um ponto importante. Vejamos, algo muito próximo disto, até um pouco mais antigo, é o de Apamala. Já falamos sobre isso em outras oportunidades. O de Apamala, na medida em que coloca o indivíduo numa outra oitava, na medida em que dirige o indivíduo a um outro grau de consciência, também ele vai proteger e estabelecer o que nós chamamos de corpo fechado, ou vai fechar o campo áurico, o campo psíquico, o campo astral daquele que o pratica com toda a sua firmeza. A palavra Apamala pode ser morfologicamente dividida em duas partes. Na primeira parte, Dignos, Apamala significa repetição, e o Mala é esse cordão de contas. O terço, inclusive, é uma espécie de imitação, de desdobramento, advindo desse conceito oriental um tanto quanto mais antigo. Geralmente, o Apamala vai possuir 108 contas. Então, também é um ponto que você pode utilizar no seu dia a dia. Para aqueles de maior inclinação ou de conexão com as tradições umbandistas, existe também a guia. Aqui eu tenho a minha guia pessoal, que é uma guia de Oxalá, devidamente consagrada, e esta guia também é utilizada como sendo um ponto de proteção. Então, você pode utilizar, número um, orações, como um ponto de fechamento de corpo. Número dois, você pode utilizar ferramentas como terços. Também pode utilizar, Dignos, aquilo que a gente vai chamar de pulseira vermelha da Kabbalah. Ficou popularmente conhecido assim, vem ali relacionado à história de Ruth, algo mais profundo na cultura judaica, mas, em suma, é isto. É utilizar uma pulseira vermelha no pulso esquerdo. Vários famosos, personalidades têm, enfim, propagado esta ideia. E alguns indivíduos vão utilizar, outros não terão essa inclinação. Mas se você tem uma inclinação mais judaica, mais kabbalística, também é interessante utilizar isto. Esta pulseira, ela, nem todos vão utilizar essa pulseira. Eu, propriamente, não utilizo. Por quê? Como filho de Oxalá e pessoa que utiliza tão somente o branco, não me sinto perfeitamente à vontade, conectado com esta coloração. Então, vejam, que eu utilizo aqui, em geral, Dignos, trouxe até como um exemplo aqui para os senhores, que eu uso mais noutra parte do corpo, é uma pulseira de cor branca. E isto também pode ser feito com vários materiais, sempre no pulso esquerdo. Por que o pulso esquerdo vai significar? A gente tratou disso lá nos nossos temas, nos nossos cursos sobre quiosofia, sobre a leitura das mãos. Ele vai significar o inconsciente, a conexão com o oculto, a conexão com a lua, a conexão com o aspecto mais transcendental e metafísico do indivíduo. Outro ponto importante, digno a ser posicionado, é o escapular e também as medalhas. A própria medalha de São Bento é uma outra que está associada a uma promessa, ou seja, está associada a um conceito, está associada a uma ideia de proteção espiritual. Recomendo que você adquira uma no monastério beneditino, se lhe for possível, consagrada por um monge, sacerdote beneditino, ou mesmo um escapular, enfim, são ferramentas das mais diversas. Vai existir também algo para quem tem maior inclinação com as tradições e as linguagens e a religiosidade umbandista, candoblescista, afro-brasileira, o contregum. O contregum é utilizado, em geral, também na altura do próprio braço, um pouco mais acima, como um elemento de proteção. Entretanto, não basta só você chegar numa loja de artigos religiosos e adquirir isto. É interessante que você vá ao seu sacerdote, uma pessoa consagrada e devidamente conhecida e reconhecida neste campo, porque isto é submetido, este contregum, este instrumento, é submetido a uma série de rituais, fica imerso em líquidos especiais, dentro de dias, de processos específicos. Não é algo que possa ser adquirido assim, assim também como é o rosário, é o terço, é o diapamala. Tudo tem o seu ritual, a sua prática, a corrente da cabala, enfim, a fita vermelha da cabala ou a fita branca, tudo tem a sua ritualística para o fechamento, é como um elemento de proteção a mais, ou como um catalisador da própria vontade. Então, esta é uma recomendação. Não se pode confundir aqui, anotei isto, também parece o nosso 33º vídeo, é Eugum com Kiyumba. Eugum vai significar fundamentalmente todo o espírito desencarnado, independentemente do seu grau evolutivo, de suas condições morais, de suas especificidades encarnatórias, enquanto que Kiyumba é sim um espírito, uma mentalidade, uma energia, um tanto quanto mais vampiresca e obsessora, de natureza negativa, ou o que Allan Kardec, o professor Rivail, chamaria de espíritos ombeteiros, ou de espíritos também inferiores. É importante para você que estuda espiritualidade, ter esta diferenciação. Bem, tendo posicionado dignos irmãos e irmãs, para que este nosso vídeo não se estenda por demais, recomendo que você curta, deixe os seus comentários, enfim, compartilhe e coloque aqui a sua opinião, se você utiliza alguma dessas ferramentas, mas vejamos que o conceito de fechamento de corpo é, fundamentalmente, de maneira esotérica e profunda, a capacidade de nos sintonizarmos com a força de proteção, a capacidade de elevarmos a nossa consciência, o nosso nível vibratório de uma tal maneira, que sejamos, de fato, de direito, protegidos, em que estejamos realmente dignos, conectados com a saúde, com a prosperidade, com a harmonia, que estejamos conectados com os mais elevados ex-mentores, entidades angelicais que possam nos circundar. Na medida em que nós elevamos a nossa vibração, é que, de fato, nós fechamos o nosso corpo. É de pouco valor, é de pouca potência, é de pouca energia um indivíduo carregar uma série de elementos, ter uma série de instrumentos, de ferramentas, e, entretanto, não trabalhar-se internamente. Se ele o faz, ele o faz de maneira um tanto quanto fora da realidade, de maneira descabida, desgarrada da realidade dos fatos. O fechamento de corpo não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É importante, para finalizarmos este nosso vídeo, de posicionarmos também os mitos, de que o indivíduo que passou por algum processo de fechamento de corpo, ele é inatingível a problemáticas, seja de natureza de saúde, fisiológica, seja de natureza das finanças, familiar, mental, enfim, astral. Na realidade, todo o processo de fechamento de corpo, ritualizado, instrumentalizado ou não, é um processo que tende a elevar com esses catalisadores a nossa consciência, mas que não nos torna absolutamente imunes às problemáticas da vida. Vejamos que tudo isto concorre para o bem daquele que executa com firmeza, continuidade, sinceridade e perseverança, mas não existe a infabilidade. Este é um ponto importante. Outro elemento acerca dos mitos dignos é que o ritual, propriamente, ele é pessoal. Ele pode até ser conduzido, pode ser instruído, pode ser direcionado, pode ser abençoado por algum sacerdote, por alguma corrente religiosa ou filosófica. Entretanto, isto não pode ser transmitido por vendas, não pode ser transmitido por rituais artificiais, por titularidades ou por qualquer tipo de diplomação. Em realidade, tão e somente você, pela elevação da sua vibração, é quem pode conduzir-se para o fechamento do seu corpo, que não é algo permanente, é algo a ser exercitado continuamente através do tempo. É algo a ser posicionado de forma repetida e perseverante. Digníssimos irmãos e irmãs, para quem assistiu até o fim este nosso vídeo, minhas saudações, deixe aqui a palavra, o termo, a saudação, paz profunda. Quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Até o nosso próximo trigésimo quarto vídeo. Gratidão.